Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Série psicológica, volume 11. Muito já se disse e se escreveu sobre Jesus e o seu Evangelho. O nobre Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, celebrando os dois mil anos do seu nascimento, fez um oportuno estudo, à luz da psicologia profunda, sobre a sua vida e sua mensagem na magnífica obra que estamos oferecendo ao caro leitor. Em análise cuidadosa, apresenta a sua perfeita identificação com os dois conteúdos psicológicos, do Animus com o Anima. O que dele fez o ser ideal e modelar para a humanidade. Outro sim, projeta a luz sobre a sombra coletiva e a individual, que dominava os seus dias e os seus conterrâneos, gerando dificuldades para o seu ministério. Firmada nas excelentes colocações expostas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta um item de cada capítulo desse livro extraordinário da doutrina espírita, conclamando o indivíduo à mudança de comportamento e de atitudes perante a vida, para entregar-se confiante à construção da própria e da felicidade geral. Trata-se, portanto, de um trabalho para reflexões maduras e especiais, que abrirão novos campos ao entendimento e à razão. Publicado pela Livraria Espírita, Alvorada Editora, que é sinônimo de qualidade, recebeu cuidados próprios na sua editoração e demais mistérios característicos de uma obra especial. Obrigado.